Cada dia que amanhece pode ser o melhor dia da sua vida, aposte no hoje, não guarde a sua alegria e as suas expectativas para amanhã, o amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você goste realmente, cuide-se, viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje, é agora, seja feliz hoje, sorria hoje, aproveita a vida hoje, seja competente hoje, tenha iniciativa hoje, comece hoje a construir os seus sonhos e viva a realidade de hoje com entusiasmo. Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa, cada dia é único, não se perca na rotina, faça de cada dia um dia especial, bom dia!